Fala sortudos, eu sou o Dica do Zominha e estou agora invadindo o YouTube da Esporte da Sorte pra mostrar um conteúdo mais diferente pra vocês. Fala galera, eu sou o Matheus e hoje a gente vai ter o desafio perfeito, né? O pênalti shootout. Vocês conhecem, vocês conhecem, a gente sabe que vocês conhecem. O pênalti da sorte e hoje nós temos um convidado especial, um licenciador do time aí. Nós estamos com um monte de esporte show. O homem é bravo, o homem é bravo. Tá sabendo. E hoje, Monte, vai multiplicar a tua graninha no pênalti e dá sorte, não vai? Perfeitamente. Muito simples isso aí. Vou acertar nos ângulos e vou botar nos cantos do goleiro. Nos cantos do goleiro. Cara, eu tenho uma notícia pra dizer. Vai ser você contra o goleiro não, vai ser você contra o Dica. Eu quero ver quem vai sair melhor. Vai ser você contra o Matheus no gol. Tá achando que vai ser fácil só acertar no ângulo sem ninguém? Eu pensei que ia ser sem ninguém. Não, não, não é sem qualquer imagem. E assim, falando pra vocês aqui direto, ó, se inscrevam primeiro no canal da Esporte da Sorte. Pode se inscrever aí. Quer conhecer o pênalti da sorte? A gente vai deixar o link na descrição do vídeo, tá? Deixa lá pra vocês aproveitarem esse joguinho que tá bombando no Esporte da Sorte. E aproveita, se inscreve que vai ter mais conteúdos como esse aqui, viu? Acompanha a gente lá nas redes sociais, hein? Então vamos embora? Então, pessoal, vou explicar pra vocês como é que vai funcionar o pênalti da sorte, tá? Ó, cada jogador escolheu a sua seleção, como lá no joguinho do site da Esporte da Sorte, cada um vai começar com R$100. E o que acontece? Cada ângulo que eles escolherem pra bater e acertarem vai multiplicar um valor, mas eles não sabem o quanto vai multiplicar no valor do dinheiro deles. Então vamos ver quem é que vai terminar com mais. No final, o vencedor vai ser aquele que multiplicou e acertou mais alvos. Então vamos lá, né? Cheguei, viu? Pra ganhar. Ah, ele sonha, tá? Ele sonha. Mata! Vou escolher lá no ângulo, porque provavelmente deve ser o que multiplica mais, né? Não sei, mas vamos lá. Ó, cenzinho na conta do pai, vamos ver, né? Cara, eu enxoquei, Matuza, pelo amor de Deus, meu filho. Eu quero ver tu agora. A única coisa que o Zorrinha sabe é zorrar. Ah, pelo amor de Deus. Tu vai subir divisão, irmão? Eu já sou a primeira, pai. Com o Diquinha no gol, pai. Não dá, né? Posso? Pode. Isso aí é Cacá, é depois que você aposentou? Não, amigo, é antes. Eita, meu Deus do céu. Qualquer campo, o pai pega. É muito fraco, é muito fraco. Tem que ter o talento, pai. Tem que ter o talento aqui, ó. Ó, pega, pai. Tem que ter o talento do pai, né, filho? Fui pegar uma ligação ali, que Romário tá me chamando. Não trema. Ó, ó, tia, ó, os cambitinhos. Ó, os cambitinhos tremenam. Ó, os cambitinhos tremenam, meu Deus do céu. Bora, quando eu tenho esse tempo todo, não. Perdeu o dinheirinho aí, viu? Porque o goleiro pegou. Mas foi diferente. Foi na barra. Eu escolho Matuza. É, meu filho, Matuza vai ter que pegar o pênalti agora. Eu vou acertar você. O primeiro, tá? O primeiro acertar. Pode registrar aí. Tá guardado, né? Vamos lá. Ó, pode pegar. Anota. Nunca, nunca. Nunca o quê, cara? Eu sabia que ele ia perder de novo. Ele fala de mim, mas quem vai perder é ele. Ô, meu Deus do céu. É sonhador. Sonhador é assim. Deixa eu abrir o placar, vai. Ah, vou pegar o gol. E, ó, de costa, tá? Chamou na tora, foi. Pode fazer. Chamou na tora. Deixa eu acabar com ele. Ah, então beleza. Chamou na tora, foi. Meu Deus do céu. Não aguenta, não aguenta. Eu pensei que era brincando, mas é a vela, pai. Vai, Matuza, chuta. Depois a gente... Essa aí tu vai querer uma dessa, voltando ali? Só pode. Essa aí volta o dinheiro, né? Volta, volta. Matuza, salva tua vida. Eu sei que salva a vida dele. Ele tem que acertar essa daí pra sair com a graninha. Vamos lá. Oh, meu Deus do céu. É melhor a gente mudar? Porque com goleiro tá muito difícil, né? Eu acho que com goleiro tá difícil pra ele. Eles não estão aguentando, não. Com goleiro, não. Ele não sabe. Eu vou chutar quando, produção? Produção, eu vou chutar quando? Posso, por favor? Vá, posso, por favor? Vá. Pode chutar. Vamos ver esse monte de esporte show. É isso tudo mesmo que ele diz. Que isso, irmão? Jean-Carlo tá chegando. Oh, meu Deus. Já melhorou, mas tá todo mundo aqui com cenzinho. Cenzinho não, porque o dinheiro pegou. Já tá devendo. Já tá devendo aqui. Todo mundo tá devendo. Tem que acertar, né? Os três perderam. Tem que acertar, né? Ah, mais uma vez. Meu Deus do céu, velho. O cara tá dando a vida pra agarrar. Uma bola do dia, que eu sei que eu jogo muito, né? Mas... Tá dando a vida. Bora, Monte. Acerta alguma coisa, irmão. Acerta. Se eu acertar, vou ganhar. Você vai botar quanto agora? 250. Você vai botar 250. 250. Não chute só. Não chute só. Botou 250. 250. Vamos lá. Meu Deus. Meu Deus. Não é desafio. Não é desafio do travessão, não, tá? Eu acho que ele errou o desafio. É, pênalti da sol. O mais próximo que faz sou eu, pai. Mas vai chegar. Mas não tem isso. Vai chegar. Vai chegar. Tu acertando. Ele não entendeu isso ainda que ele acertando. Ou errando. Travessando, ele perde o mesmo jeito. Perde o mesmo jeito. Isso mesmo. E você acabou de perder 250. Não tem nada, não. Vou recuperar. E eu vou pro gol. Brasil e Holanda, final da Copa do Mundo. Gol de Matheus. Oh, meu Deus. Matheus não vai fazer nunca esse gol. Felipe Melo, acabasse naquele jogo. De herói a vilão. Ué, de herói a vilão. Vá. Meu Deus do céu. Preciso ir pro médico. Preciso ir pro médico. Quebrei a coluna agora, pai. Quebrei a coluna agora. Sério. Pessoal. Um compromisso que diga tem com vocês agora. É honrar esse desafio. Eu vou acertar. Meu Deus do céu. Esse é o compromisso que ele tem com vocês. Não, não. Esse é o compromisso. Eu tenho o compromisso com vocês, pessoal. Só que é muita pressão. Torcida. Tem torcida. Vamos acabar com isso agora. Vamos acabar com isso agora. Cheguei. Irrível, pai. Tô pegando a calibragem da bola. Tô pegando a calibragem da bola. Tá foda mesmo. Eu já tô devendo as porta-sortes, né? Recarreguei no Pix. Bora ver se ele é bom mesmo, hein? Vamos ver. Aqui embaixo. Aqui embaixo é mais... Aqui embaixo é mais fácil. Vamos ver se ele multiplicou mesmo. Quanto é que ele multiplicou aí, hein? Quanto é de dois, né? Cara, eu não sei. A gente não sabe ainda. Vamos ver quanto é que vai multiplicar ali. Agora, viu, pai? É, meu Deus. Vai dar certo. Pênalti da sorte. A minha qualidade. A minha qualidade. A minha qualidade. Tá rolando ali uma aulinha de escolinha. Vocês podem ir pra lá. Se eu perder pra fundo, também é pra quem? Só porque a gente ainda tá em 100, mas tu multiplicou. Mas a gente ainda vai atrás e vai recuperar. Acho que eu desejo boa sorte. Olha pra cá, ó. Essa daqui é que vai resolver, pai. Vamos lá. Vou pro gol. Monte, monte não oferece perigo a ninguém, tá? Ninguém. Caralho. Que homem! Que homem! Que homem! Que homem! Ele! Ele! Obrigado, meu pai! Obrigado, meu pai! Que homem! Ele travou, foi aqui. A coluna foi a coluna, a idade. A coluna, meu Deus do céu. Obrigado, meu Deus do céu. Eu não aceito. Chamem o VAR. Chamem o VAR. Porque, minha gente, não entrou. Foi nitidamente pra fora e o cara comemorando. Eu vi a bola dentro. Lá ele. Nada de bola dentro. Vamos! Não foi bom, não. Peraí! Foi, não. Entrou! Não, não, não. Peraí, mano. Entrou. Não, não. Não entrou, não. Não entrou. Vamos fazer assim. Na moral. Não, você. Na moral. Não, você. É melhor, é melhor eu fazer um palpite. Que as portas da sorte criarem no jogo de tráfego. Que as a sorte tragam lá. Vamos lá. Última, última chance. Sem goleiro, minha gente. Pelo amor de Deus. Sem goleiro. Cada um, cada um vai ter uma chance. Acertando, vai ser a que vai multiplicar mais. Fechado? Fechado. Fechado. Pronto. Só lembrando que tá uma zé pra cá. Beleza. Cada um. Vamos lá. Vou começar, tá? Muita responsabilidade. Eu acredito no meu potencial. Eu vou acertar. Diquinha na bola. Essa é pro Zorrinha, tá? Meu Deus! Mano, eu sempre vou no mais difícil. Mais fácil, eu deixo pra Matheus. Não, não, não. Chute, chute, meu amigo. Chute. Ele vai chutar. Ele vai chutar. Vai tentar se redimir. Mas em qualquer lugar. O que você quer, Maldi? Fica onde você quer. No meio. No meio. Pra calar a boca do Zorrinha. É, no meio. Mas era lá, tá ligado? Na parte de cima. Mas foi mais perto. Foi porque... É, e tem isso, é? Multiplica no mais perto, é? Pode ter uma chance pra chutar? Carlão, quer uma chance pra chutar? Pode? Pode. Carlão exigiu uma chance pra chutar. E você vai honrar agora esse desafio. Rapaz, vocês querem aonde? A bola. Eu quero a bola dentro do ar. Eu quero que você... Passa o mínimo. Tu quer a bola aonde? Dentro do ar. Lá ele. Lá ele, hein? De novo. Não é possível que a produção tenha que parar a gravação pra ensinar vocês como fazer um gol. Por favor. Produção. Por favor. Olha o naipe do jogador. De calça. De calça. Se eu perder pra um cara de calça... Mas tu já tá perdendo. Você já tá perdendo. Eu fiz gol. E ele tá de calça. Que isso, hein? O que foi? Corta. Não, corta. Sem produção. Sem produção hoje. Sem produção. É balé. Vamos. É o reggae. Não, não, não. Não, não. Vai embora. Agora é minha vez. Agora é minha vez. É o monte. Minha vez. Volta pra produção, rapaz. Quando tem corrida essa, eu vou torcer pro monte. Somos amigos, amigos do peito, não. Sem chutar de novo. Por favor. Vem cá. Seja humilde. Seja humilde. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o vencedor, né? Conseguiu acertar uma bola. Sem furtar o nosso desafio. Porque certas pessoas aqui quis levar pro tapetão, né? Mas não rolou no tapetão, né, irmão? Eu achei que a bola entrou, viu? Nosso convidado, ele tentou. Tá na tua ponta de ponta de saldo, já é o saldo, viu? Ó, o saldo tá aqui. Enquanto Matuza ganhou aqui, ó. Ó, foi acumulado. Os chutes pra fora, a gente sabe que nem ia valer, até porque a qualidade, né? Só ia valer só os acertos. Matuza foi o que acertou o mais. Agora o rei da trava é aqui. Se tiver próximo desafio de travessão, ele vai tá aqui, que é o Monte Sport Show. Só uma palavra. Fala aí. Eu disse no começo que a Q era maior. Tá emocionado? Tá falando baixinho? Eu não sabia que eu ia ganhar. Eu disse que a Q era maior. E a Q era maior. Tá na minha conta, tá já. Tá bom. Vamos pedir uma música em conjunto, Piscou Pagou? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Piscou Pagou, Piscou Pagou. É meu desforte, meu desforte, meu amor. Piscou Pagou. Pagou. E é isso, pessoal. Esse foi o desafio do Pênalti da Sorte. Vai ter mais. Comentem aí. Comentem aí. Se inscreve no canal, né? Quem tem que se inscrever no canal. Pra apoiar aqui o trabalho do Zorrinha, o trabalho do Matuza, o trabalho do Monte Sport Show. Pra gente produzir muito conteúdo legal pra vocês. Então não esquece. Vai acompanhando aí que a gente também vai surgir com lives. Pode aqui, ó. Segue o Zorrinha. Segue o Matuza. Segue o Monte. Que a gente vai estar aí, ó. Sempre fazendo muito conteúdo legal e interativo pra vocês. Só mais um detalhe. Oi? A qualidade aqui do desafio, a gente... Três pernas de pau. Comenta aqui embaixo, dá onde tu és. Pra gente falar no próximo desafio. A tua localidade. Você pode ser melhor, tá? A gente foi mal, mas você pode não. Comenta quem foi pior aí. Como o Carlos tá mandando... Todo mundo na piscadinha aqui do Piscou Pagou? Tamo junto, galera. Valeu!